O material escolar que podia ser utilizado em sala de aula está na mesa da casa onde vive Valentina, de 19 anos, que tem síndrome de Down. A mãe de Valentina passou por tantas dificuldades para encontrar um programa educacional adequado para a filha, que Valentina já não vai à escola há 3 anos. A escola como ela se apresenta e funciona hoje, ela estimula não a cooperação, mas a competição, infelizmente. E, com isso, a baixa autoestima de quem não se enquadra nesse sistema. E as pessoas que têm uma necessidade pedagógica específica têm sempre ficado para trás. Então, você encontrar uma escola que faça, que cumpra a lei, que tenha ali os profissionais preparados para elaborar um programa educacional individual, que é o PEI, para cada criança, cada pessoa que apresente uma necessidade específica, é muito difícil. Mas 2016 pode trazer novidades para a história de Valentina e de mais de 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência. Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um dos avanços trazidos pela lei é a proibição da cobrança de taxas extras, que eram cobradas apenas de alunos com deficiência nas escolas particulares. De acordo com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Goiás, a medida é inconstitucional. A escola não foi. Ela, quando estabeleceu o seu projeto político-pedagógico, ela estabeleceu o seu projeto dentro de uma normalidade. Ela não se preparou para receber o portador de deficiência, mesmo porque ela nem sabe que tipo de deficiência iria receber. Portanto, a nova lei, ela deixa a escola numa situação de imprevisibilidade, além de causar um transtorno tremendo e de atribuir a ela o ônus do tratamento, quando ela não tem a responsabilidade, porque é a responsabilidade principal do Estado. Mas, para a Joyce, é um passo adiante. Eu tenho uma esperança com essa alteração, com esse novo estatuto, de que eu possa voltar a buscar uma escola aqui em Goiânia que a atenda.